Todas as portas se fecharam Pra você Você pensa e diz Não vou mais conseguir Tens passado a noite inteira Mas chorando E tem dito Será que Deus Esqueceu de mim Saivas, filho Eu jamais esqueço os meus Tenho visto todo esse teu sofrer Tudo que estás passando, filho É permissão minha Te proveito e aprovo agora Porque amo você Tudo que estás passando, filho É permissão minha Te proveito e aprovo agora Pare de sofrer Filho, não chores Estou aqui Todas as portas Irei abrir Filho, eu vim te socorrer Todo esse teu sofrer Hoje vai chegar ao fim Vai chegar ao fim Estou mudando a situação Filho, alegra o teu coração A tempestade já passou Tua vitória já chegou Hoje entrego em tuas mãos Filho, eu te amo Isso já provei Filho querido Eu sempre te amarei Continue a me adorar Não precisas mais chorar A vitória já te deu Saivas, filho Eu jamais esqueço os meus Tenho visto todo esse teu sofrer Tudo que estás passando Filho, é permissão minha Te proveito e aprovo agora Porque amo você Tudo que estás passando, filho É permissão minha Te proveito e aprovo agora Pare de sofrer Filho, não chora Filho, não chores Estou aqui Todas as portas Irei abrir Filho, eu vim te socorrer Todo esse teu sofrer Hoje vai chegar ao fim Vai chegar ao fim Estou mudando A situação Filho, alegra O teu coração A tempestade já passou Tua vitória já chegou Hoje entrego em tuas mãos Filho, eu te amo Isso já proveito e suja provei Filho querido Sempre te amarei Continue a me adorar Não precisas mais chorar A vitória já te deu Continue a me adorar Não precisas mais chorar A vitória já te deu Filho, eu te amo Alguém G inco